E aí pessoal, beleza? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, então bora lá reagir às batalhas. Vai deixando o like, inscrevendo o canal, ativando o sininho. Tamo junto, é nóis. Falou. Eu não falei da minha história, ó que porcaria, o cara citou toda a minha biografia. Falou de deboche e não arruma nada. Mesmo jeito falou, eu faço com a decorada. Fala o tempo pronto, vou te matar da sua carreira, eu dou um ponto. Fala do César, pode crer quem é o CROI, Eterna Sombra do JP. Como que eu sou a sobra do JP? Se eu amassei ele igual vou amassar você. Quando você tomou o César na batida, no estadual, virou o salvo da sua vida. Não virou não. Deixa de ser vacilão. Olha só, falou da minha carreira, meu mano. Eu ia falar da sua carreira, mas ela só tem um ano. Ela só tem um ano. Eu acho que 90 não tava me acompanhando. Foi com o ano sumido, então pode pá. Agora o ano apareci e eu apareci pra matar. Mas acha que são? Achando que é bom? Na improvisação, eu quis sumir. E vou ter pro trono. Respeita que o freestyle aqui tem dono. Nossa, ele é bom o freestyle. Bate palma que ele é o Miley. Hoje eu vou te matar na frente do povo. E se você sumir, eu te faço sumir de novo. Pode ver, mas o problema é se eu aparecer. Bate palma, bate palma, adiante. E vou jogar o negro, eu vou te matar no funk. Tem mais uma, tem mais uma. Calma aí, calma aí, Miley. Quer me matar do funk? Olha que legal. Levanta um cara que é baile no final. Eu danço funk e eu não danço mal. De uma vez que eu dancei, ganhei o estadual. Demorada, demorada, eu acho nada. Freestyle em 3, 2, 1. Sabe o que eu acho nada? De batalha aqui na quebrada. O cão só vem com decorada e com carteirada. Caramba, o estadual, eu falo depois. Pra empatar comigo tem que ganhar todos. Poderá fazer de mim um cara pra matar esse parceiro. Mas nem com você sabe que eu sou dos verdadeiros. Amasso você botando que eu sou batistaleiro. Bebe sua água, mete sua mala. Manda seu fãozinho, se quiser decala. Mano, não adianta quando eu pego aqui. Você sabe que eu te bato na sua cara e você nem anota placa. Vou rir mais ligeiro porque já te atrapelo. Você vem aí e eu não ligar seu paralelo. Eu mato em você, você respira pro aparelho. E tira o seu cabelo até ficar amarelo. E sempre eu te batalho porque agora é por gelo. E nesse momento, desculpa, eu sou sincero. A galera fala que o que é mesmo é bem. Aí com aquela mentira fala que o que é naquelo. Como, como que esse cara rima bem? Se ele soma de uma sorte que nem que ninguém entende. Ele acha que é o bala, ele fala que entende. Com essa brisa que cê tá, cê tá fumando o mundo doente. Porque, pô, mano, nunca vi. Cê acha que é bravo, mas você não é MC. Agora eu te arrasto, eu tirei o seu carrasco. Mano, tira seu casaquinho e tá pra dentro do casco. E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar. E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar. E aí, o que que há? E aí, o que que há? Eu te atacou. É o Nato Verdeca, mas a proteína me ajuda, mandando a alguém que dama Aê, por isso que eu nasco, ele fala até que eu só falo game game Regomando bem, bem, onomatopéia, o microfone é uma arma que ela traz bem, bem Cê não tá entendendo? É, Diego, esses caras só mandam a cima repetida Falando até que eu, sonando o flow, só que mas não falo o que você fez na vida Sabe por que camarada que eu não vou de mal, agora esse cara vai ter a vida que é fraca Igual na minha vida, oito anos, eu corto com um cutelo, um cachorro, amarelo, tá com o rabo entre as patas Mas aí, tudo tranquilo, eu já vou firmando, sabe que eu faço o meu fico, eu prefiro o turismo Porque ele mandando uma rima boa, tu nunca vi Só rima maluca, aqui é sinuca, ele não é baianinho de Mauá O black retruca, aqui ele tá na luta, vou te afogar lá na praia de Jauá Sabe que cê vai entender que esse é meu proceder, sabe que rimando eu me destaco Se nunca de pico, que eu me identifico, com o black na sua frente, confia no seu taco Ai, acho que não, aqui meu mano, confiaria no taco só se fosse machucando Acho que esse cara na base eu tô machucando, tô fazendo essa rima e nem tô me instigando Sabe o que eu rimou sem brincadeira? Com minhas rimas já fiz minha carreira O caralino, o black é a Coraline, você é de marca, Carole Nerreira Carole Nerreira, tá ligado que hoje eu tô na parte Carolina, Ferreiro, Roche, Telefon, Chocolate Hoje é que tá fudido meu irmão, por isso que hoje você tá panguando Ele falou, confia no seu taco, é claro, eu sou a bosta desse ano Cê vai cantando, como cê morre, até porque agora se fudeu E na batalha, cê se atrapalha, cê se avacalha Comprometeu, eu vou provar, que hoje te manto Até porque cê não manda uma rima que preste Confio na minha tacada, um truque de mágica, um golpe de mestre Um golpe de mestre, mas ele é menininho Sério que ele apostar do ano, trocará mega cena já pelo tigrinho Rapaziada, essa aqui é a levada, cê sabe que eu não paro Ele vai morrer, cê não promessa, é uma realidade que eles já cantaram Fala assim tigrinho, mas pra mim você é o minho Você acha mesmo que o verso consome, cala sua boca Eu sou hip hop de verdade, tigrinho é o caralho Tô achando que eu sou o Johnny, essa é minha filha Hoje aqui eu faço o verso, aqui virou uma zorra Nunca que eu vou vender minha alma pra essa porra Só rima gritante, fala nada com nada Não vai vender sua alma porque ela não vale nada É o Lula, eu represento, minha rima é sem conversa Eu vivo realidade, cê morre, cê não promessa Eu morri, cê não promessa, hoje aqui em praça É pé que você lembra da minha história nessa praça É foda, mas tá ligado, cê já desbota A história é minha, mas a praça é nossa Jogo igual o Lula e Alberto, a praça é nossa O papo é reto, ele falou do Johnny Eu não vou conseguir te enterrar, desse jeito eu faço o zum, zum, zum Eu não quero enterrar, você vai, eu te jogo em qualquer lugar, fala comum Por que você tá ligado, mano? Você rima bem? Uma ova Eu não vou conseguir te enterrar, dessas rimas cê tá cavando a própria cova Entendeu qual tá a vida, meu mano? Então pode crer Ele falou que nós é adulta de criança, verdade, a gente nunca vai crescer Nós tem esperança de criança, ninguém vai ser assim Nós é criança pra sempre, só na terra do nunca cê ganha de mim Ei, na terra do nunca cê ganha de mim no ramelo Sentiu ficar pau amarelo, cê ganha de mim só com piripim-pim Mas tá ligado que eu causo seu fim E você é só um fã do Instagram Ele usa o pó que é piripim-pim Morreu bó do óculos Esse cara só tem acima errada Ok, hoje eu vou mandar a facada, suas falsas decoradas Até porque, que rimando você vai se fuder É o Vasco e o Japa, acharam um cara só quer mais debochado do que você Quer debochado pra não rimar mais Sem maldade, olha só qual que é o karma Quantas vezes o menos quando a mesma rima fazendo barulho de alma Vai tomar no cu, olha o jeito que você rimou Eu nem gasto palavra, porque hoje minha arma tá com silenciador O Ha-ha, o Ha-ha Em baque 3, 2, 1 Apenso a COM silenciador Rima um favor, vira freguês Silenciador tá bê capítulo – MP4 Você me escuta no MP3 Mas vai pra puta que pariu Desse de tempo ou de trio Daí apenas te matem no instante Matei dois Double kill Double kill Double kill Eu acho que não Vai pra puta que pariu Só quem jogou Call of Duty nessa aqui Hoje vai reparar Mato você, mato o trio, mato o dupla Hoje eu peguei a bomba nuclear Ei, mas que foi cansado A bomba nuclear Tenta te vestirar na terça-feira Te mato na bomba, queda linear Call of Duty, falou tudo errado Você tá com lag Agora você morreu por breiros Então você volta pro gulag Você tá com o gulag Ah, volta pro gulag Só que você ramelou Ele só tem entonação Ele não é MC, ele é dublador Já que você é o dublador Eu nem sei que porra é gulag Você quer duplar, você não quer rima Versão brasileira Basque pra próxima fase Sem maldade, você não encaixa no beat Esse é o basque que eu copia gringo Essa versão é Bertie Richards Não tô sacando Não tá entendendo Sabe que eu guimo agora Te quebro em paz Falou de confidante Não sabe o que é gulag Batei o MC de Fifa E só fazendo meu freestyle Você usa correntes por não se sentir livre É por isso mesmo que eu não uso Bota da correntes que eu não queria Só que hoje em dia eu sou livre de tudo Só que eu já vou colocar assuntos Que você pode debater Eu não tô falando de sua visão Eu tô falando do CLT Que tá afetando todos os brasileiros Também a mim e também sua mãe Como todos que estão em casa E aqueles que me acompanham Só que eu sei Isso aí existe o CLT E eu tô muito feliz De ele ter largado você É, exatamente Eu tô feliz de largar o CLT Em dezembro olhei pra cara do meu patrão E mandei ele se fuder Porque o hip hop pode se sentar Sei que disso posso ter minha parte A guerra da arte é como voar na parte É por isso que eu me rendo pra arte Por isso que meu sangue é artista Por isso que meu sangue jorra tinta Por isso que eu pareço um artista Na minha voz, na minha mente, na pinta Na minha voz, na minha mente, na lírica É por isso que eu sou de espírito Eu só sou de curar a espírita Enquanto você morre com o meu lírico Realmente é o meu lírico Isso aí, mano, eu respeito Só que até na arte Tem gente que não aceita do mesmo jeito Só que é por isso Que pra mim tá fácil Eu não me rendi pra arte Ela se rendeu pra mim Como assim? Ela rendeu pra você Mas você deu seu amor Realmente você é um artista Como um artista Você é um bom falador Toma no cu Sai da minha frente Ele sabe Do São Paulo As fogueiras fizeram Minha alma me trata Igual a bruxa Hoje eu sou um ótimo falador Mano, só que olha a minha quebrada Se você falar pra olhar pra lá Lá tem muita gente calada Ou seja, hoje eu tô ganhando a Libertadores Você pode me falar do falador dos faladores Do falador dos faladores Aqueles que escutaram Desespero do que vale A morte dos que escutaram Entendeu a diferença Ele é um fudido Carreta, o topagogo E o girassol pro ouvido Só que na verdade Tô gritando por nós Eu não falo só por mim Por isso que eu tenho voz Por isso que eu grito O tempo inteiro vagabundo Porque a minha voz Tem sido a luz do mundo Exatamente, é foda E a cena continua Exatamente, ó Exatamente, eu sei A geração continua Quando eu não tive voz CROI, eu escutei a sua Agora eu tenho a minha Tem fome, tem nome E a inveja morde as costas Ao me escutar com o microfone E oi, 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 oi Vamos De menino eu tô vivendo Da minha improvisação E no outro eu tô vendo Sua derrota e frustração E no outro eu tô lendo Toda a palma da sua mão E hoje cê vai morrer Pro cavinho e pro tubarão É esse, pelo amor de Deus Foi tão horrível Que eu senti vontade de sair perto Tudo frustração Nesse coração Tá enxergando um oásis No meio do deserto É, quem não tem aceite Porque é uma grande miragem Do ser campeão esta noite E no outro eu tô no deserto No Saara Eu trago mais história Do que a capaça do cara E não cala a sua boca Que hoje você rebola E no deserto A gente virou a Coca-Cola Cê tá entendendo Como é que hoje a casa cai Você é cara Eu te abandone Cláudio em teu pai Cala a boca Pra mim você é fraco Claro que você é pouca bola Porque vocês são dois ratos Então sai de peito A mentira no lago É só andar com a gaga Não andar com mula Que você é cara Eu tô esperto Pera aí Não tem nenhuma águia No deserto Cê só anda com águia Só que tá no estúdio Tu fez a rocha E se eu tomo De minha águia Tu é pombo Você é cara esperto Você não tá com o desfalto Não tem águia no deserto E não tem um rival no palco Mano Minha rima é um tesouro Eu sou o pai do cara Mas pra lá Eu sou uma areia de ouro Eu sou uma areia de ouro E essa que é a proposta É areia de ouro E uma fala de poça Você tá entendendo Como é que hoje Eu não vejo pra depois Não tem um rival Aqui tem dois Pão 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 É isso rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Eu agradeço você de coração Pelo apoio e pelo cara E em todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Irmãos Vlhd Tamo junto É nóis Falou